Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog, ou melhor, a um Glog, já há muito tempo que eu não trazia Glogs para o canal, quero voltar a fazer e a falar da indústria, não agora, mais adiante, eu estou a dias de, ou melhor, estou com pé nas férias, portanto as minhas primeiras férias este ano, sim muito tarde, mas queria falar aqui, havia alguns assuntos que eu queria falar, mas este é um assunto que me tem andado a remoer há um tempo, eu sei que já vem tarde, Baldur's Gate 3 é um jogo antiguíssimo, isto que agora com a idade dos videojogos é um jogo que uma semana está na alta e na semana a seguir desaparece por completo quando surge um novo, neste momento é o Starfield, Armored Core de 6 substituiu também um bocadinho o hype em torno do Baldur's Gate 6, mas é o estado da indústria, atualmente as coisas são consumidas de forma explosiva, mas depois descarta-se, faz-me um bocado de confusão, mas pronto, o que eu queria vos trazer era a polémica de Baldur's Gate 3 e era há semanas quanto para fazer este vlog, mas com o lançamento do Starfield deu-me vontade de voltar a este assunto que é os standards que o Baldur's Gate 3 colocou no mercado, comparando com a qualidade que saiu o Starfield. Não em termos de qualidade do jogo em si, obviamente um jogo de apetece de qualquer Elder Scrolls Fallout, por péssimo que esteja em termos de otimização, de clank e de bugs, Starfield não é exceção, inclusivamente a inteligência artificial de Starfield é péssima, mas não quer dizer que os jogos sejam maus. Neste momento há aqui esta dualidade entre o que é que é um jogo muito bom, que tenha uma nota muito máxima, os critérios eventualmente de análise, não é isso que eu queria falar, é dos standards mesmo de qualidade que os jogos colocam no mercado. Eu acho que desde que me conheço a indústria, o objetivo é sempre haver um jogo que supera o outro, um estúdio procura superar-se a cada novo jogo que faz, obviamente a cada geração de consolas, por isso é que é muito estranho quando estamos numa Playstation 5 ou uma Xbox Series X e vemos de repente um jogo com gráficos que parecem, sei lá, da Playstation 3, que pararam no tempo, e não estamos a falar de escolhas estéticas, estamos a falar obviamente de limitações, estamos a lembrar recentemente do Golland, digamos assim, para dar aqui um exemplo rápido. Mas o que eu quero falar é que nesta fase há sempre aquela guerra entre, quando sai um jogo grande, digamos assim, há sempre, em vez de haver uma celebração na indústria ou na comunidade dos jogadores, que somos nós, há uma divisão muito grande entre aqueles que adoram e aqueles que detestam, e há aqui um clash muito grande, não existe um meio termo, digamos assim, se eu adoro o jogo, tenho que te enfiar o jogo pela gola abaixo, se eu detesto, tenho que te arranjar qualquer pretexto para dizer que o jogo não presta. Eu não percebo esta mentalidade, eu afasto-me o cara, está a acontecer agora isso com o Starfield, e eu procuro afastar-me bastante desse tipo de discussão, quando tenho algo a dar, mesmo que seja de forma sarcástica. Gosto de dar um palpite baseado naquilo que eu conheço, obviamente. Todos nós somos livres de dar opiniões, recolhendo informações pelo que se lê, pelo que se vê, etc. Não é isso que esteja em causa, mas há aqui este problema na comunidade, sobretudo quando um jogo como o Starfield é exclusivo de uma plataforma, neste caso na Xbox, insugem-se provavelmente os fanboys, digamos assim, da Playstation, que lá está, um jogo que lhes foi roubado, antes do negócio da Microsoft ter comprado da Ptesda, era um jogo de multiplataformas, este infelizmente não teve o contrato que tiveram os primeiros jogos da Ptesda após aquisição, e existe este problema quando há um exclusivo de um lado ou do outro, de se tentar deitar abaixo. Eu acho isso errado. Mais uma vez estou a divagar, malta, estou com falta de treino em objetividade em termos de jogos, deem-me um desconto, mas fiquem comigo. Vou tentar explicar o meu ponto. Aquilo que eu quero falar é exatamente como é que um Baldur's Gate 3 se tornou num jogo de moda. Portanto, eu vi pessoas a jogar que provavelmente nunca jogariam o jogo em antecipação, em estarem à espera que o jogo saísse para jogar. Não, foi fruto de um hype gigante, uma explosão muito grande, muitos streamers grandes a jogarem o jogo, e obviamente, não tirando o caso, a qualidade do jogo. Eu próprio não queria jogá-lo porque eu sabia que era um jogo que me ia consumir muito tempo, mas pronto, acabei por receber o código e obviamente jogá-lo. Nem sequer vou fazer análise, portanto este vai ser o vídeo em que eu vou falar um bocadinho do jogo, mas não vou fazer uma análise porque não é um género que eu esteja bem por dentro, sobretudo regras, Dungeons & Dragons, respeito imenso, adorei o jogo antes de mais, joguei mais de 50 horas, portanto, daria mais que o normal de uma review de um jogo, mas preferi não fazer essa review porque não me senti confortável. Portanto, fica aqui algumas ideias. Mas este jogo tornou-se um jogo da moda e ultimamente tem sido assim, o Armored Core, com o hype da From Software, dos Soul Likes, também acho que se tornou um bocado moda porque provavelmente muita gente não iria jogar como sendo um jogo da série, uma série que já tem mais de uma dezena de jogos, muito antiga, antes dos Soul Likes, Soul Likes existirem, já existia essa série e, portanto, há muita gente que foi atrás do jogo. O que eu quero falar com o Baldur's Gate 3 é tentar perceber por que razão é que o Baldur's Gate 3 não pode ser um novo standard de qualidade na indústria. Portanto, tem havido muita gente, muita da parte da indústria e, obviamente, alimentar depois os fãs irem atrás de uma opinião ou de outra em relação a isto. E, portanto, não tem sido consensual em termos de este é um, claro, Game of the Year Contender, a meu ver, para um género que normalmente não estaria num top 10, digamos assim, dos melhores jogos, mas este, certamente que sim. E aquilo que eu queria dizer é que este é um jogo que muda, basicamente, redefine o género daquilo que é os RPGs com um sistema de combates por turnos. Pela sua liberdade, eu acho que nunca havia um jogo com uma liberdade tão grande de atenção. Temos recebido muitos jogos, a própria Bioware já foi especialista em jogos com muitas sequências de ação-consequência, digamos assim, em que as decisões dos jogadores têm impacto na narrativa, na relação com as personagens. Mas estamos a falar de jogos que, muito provavelmente, têm escolhas que definem dezenas de alternativas e de fins, ou mesmo centenas, digamos assim. O Baldur's Gate 3 roça os milhares de consequências. Já não tenho aqui o número registrado, mas o próprio estúdio disse que existem mais de 1500 variações de finais diferentes mediante o percurso que os jogadores fizeram em toda a história. Portanto, isto significa que é impossível neste jogo, ou quase impossível, que dois jogadores, que comecem do início ao fim à aventura, tenham experiências semelhantes. Eu posso dizer que as minhas 50 horas de jogo, e posso dizer que fiquei mais ou menos a meio do segundo acto, portanto ainda avancei bastante. São três actos, o jogo é gigante. Avancei, vai lá, um terço do jogo, se tanto. O jogo tem muita coisa para oferecer, muita side quest. Eu duvido que, aquilo que eu vejo, muitos extremos que vi entretanto, eu sentia que o jogador ia atrás, em termos de main quest, ia atrás de mim, no meu avanço, e eu não reconhecia muitas das coisas que estavam passando no jogo dessa pessoa. Portanto, isto significa que as pessoas podem jogar este jogo, se calhar, 10 vezes, e vão continuar a descobrir coisas que não viram nas runs anteriores. Isto é um jogo que redefine, por causa disso, em primeiro lugar. Depois, o outro ponto que queria dizer sobre o jogo, e isto, reparem, são dois ou três pontos de elogios, e fica a minha análise do jogo em relação a isso, que é o pensamento lateral. Ou seja, os jogadores têm ferramentas, têm opções no jogo, que permitem fazer coisas que, à partida, os próprios produtores, se calhar, nem pensaram nisso. Estou-me a lembrar que, por exemplo, Legend of Zelda Breath of the Wild, teve muito desse pensamento lateral, ou seja, a própria Nintendo a descobrir que os jogadores fizeram coisas que eles, pá, dá para fazer isto. Porquê? As ferramentas estão lá, obedecem a físicas e a sistemas, etc., e depois os jogadores são livres de explorar isso. O Baldur's Gate 3 tem isso, em termos de decisões, mecânicas no próprio jogo, ferramentas que o jogo dá, que se forem utilizadas, podem-nos safar situações. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Por exemplo, estive numa fight, em que estive dois dias para resolver essa fight. Dois dias em relação ao meu tempo de jogo diário, digamos assim. Que era, sem dar muitos spoilers, eu tinha que proteger um portal, enquanto acontecia uma coisa, eu tinha que proteger esse portal de hordas de inimigos que estavam a aparecer. Eu tinha que proteger esse portal por três turnos, digamos assim, em termos de combate. Parecia ser fácil, ou seja, meto os meus personagens em posição, e vamos aqui argumentar isto. Estão sempre a aparecer inimigos, e eu estava sempre a levar coças. Eu fiz montes de testes, reposicionamento de personagens, fiz setups diferentes de personagens no grupo, alterei feitiços e habilidades de cada um. Enfim, eu não conseguia ultrapassar aquilo nem por nada, porque não estava em casa eu sobreviver, ou o grupo sobreviver, que era difícil por si, mas porque as atenções estavam no portal, os inimigos queriam era destruir o portal para estragar o jogo. Isto é basicamente um jogo com Dungeon Master velhaco, portanto, um Dungeon Master controlado pela inteligência artificial, mas, acreditem, eu já joguei algumas partidas dos Dungeons & Dragons, há muito tempo atrás, e sei o que é que o Dungeon Master é um player ativo, está ali para te lixar, rola dados, queres fazer isso? Ok, faz, mas rola os dados, o dado que ele escolhe, se conseguir, obviamente, pontos. O jogo está constantemente a fazer-nos isso, portanto, sempre a rodar dados, seja num combate que não os vemos, mas em decisões gerais que tomamos, como vocês, quem já jogou o baldezaguei 3, consegue perceber isso. E então, como é que eu passei essa sequência? Foi, tive que pensar fora da caixa, eu tive que dizer, eu não consigo passar nada, ou o meu grupo não tem experiência, vou fazer outras coisas, só que aquela missão em concreto, era uma missão de história, não há nenhuma missão de história que as coisas não se possam resolver simplesmente porque toda a gente morre e fica resolvido, quest feita, siga em frente. Eu queria, obviamente, fazer as coisas como dessem naquela quest. Eu não tinha muito tempo para, se passasse esse tempo todo, acontecia ali qualquer coisa que me bloqueava, digamos, essa quest. Então, a coisa mais rápida que eu resolvi foi baseada numa outra empurrada atrás, que é a cena dos barris. Eu fui buscar barris por todo lado, coloquei-os em todo lado e fiz-o explodir, obviamente, à medida que iam aparecendo os inimigos e foi conseguindo controlar ali os inimigos. Isto é só um pequeno exemplo. Há outro exemplo, por exemplo, um boss super poderoso dar hype no nosso grupo em um ou dois turnos bastava. O que é que eu pensei? Eu tinha uma poção de super strength, bebi a poção, peguei no inimigo e mandei o boss para o precipício. Está resolvida a situação. Ou seja, algo que me estava a custar horas, em dois minutos consegue-se resolver. Portanto, se a gente pensar as coisas de forma, olhar para as centenas de possibilidades, feitiços e habilidades, observação do cenário, os set pieces que estão colocados, portanto, o jogo dá-nos uma liberdade tão grande que não há duas pessoas que consigam passar uma fight da mesma forma. Esqueçam isso. Portanto, é isso que se exige nos jogos. Depois estamos a falar de um jogo super polido. Um jogo em que está completo, portanto, o estúdio optou por no AK DLCs, ou pelo menos não estão planeados DLCs dentro deste pacote básico. Já disseram que para o futuro, pelo menos para já, não está nada planeado. Significa que o jogo está completo. Está polidíssimo. E isto é um standard, malta. Baldur's Gate 3, um jogo tecnicamente impressionante. Mas depois lá está aquilo que é o tópico deste globo, que é a indústria. Voltar-se um bocadinho para, o Baldur's Gate 3 não pode ser olhado como o novo standard porque eles têm condições especiais. Condições especiais é lá dentro de estúdios para quem não sabe, é um estúdio belga já com uns 20 anos, pelo menos, porque eu conheço desde o início, desde o Divine Divinity, o primeiro RPG que eles tiveram da série, que é bastante conhecida, Divine, mas o Divine Divinity era um clone de Diablo 2 na altura, simpático. Eu até acho que o tenho ali na prateleira versão caixa de PC, acho que ainda o tenho ali. e eles ao longo dos anos foram fazendo estes jogos de mais nicho, mantiveram-se ali e depois fizeram obviamente o Original Sin, o jogo mais próximo daquilo que é o Baldur's Gate 3, aliás, o próprio motor tecnologicamente é o mesmo do Original Sin 2 e foi um jogo feito com a ajuda de crowdfunding da comunidade, com muito sucesso e o próprio Baldur's Gate 3 que foi feito durante 6 anos, esteve 3 anos em Early Access. Significa que eles lançaram uma primeira versão se não me engano com o primeiro acto para quem quisesse apoiar obviamente e eles foram refinando o jogo durante 3 anos com o jogo que teve em Early Access. Daqueles jogos se calhar muita gente pensava que eles nunca iam lançar o jogo, que há muitos jogos que morrem e o Early Access nunca mais saem de lá. O que não é este caso e obviamente pelo tracking passado da Larian Sud isto tinha mais créditos para a comunidade confiar neles. O que significa que eles lançaram um jogo altamente polido 1.0 para pessoas como eu que não gosto de jogar jogos em Early Access jogo altamente polido e isso obviamente a indústria usou isso quer dizer toda a gente pode toda a gente utiliza Early Access os acessos antecipados campanhas de Kickstarter e outros tipos de crowdfunding utilizam mil e uma artimanhas microtransações etc para tentar financiar os seus jogos e depois critica-se a Larian Studios porque teve condições excepcionais com o jogo em produção por 6 anos nenhum estúdio consegue produzir basta olhar para o Starfield e perceber que eles estão pelo menos há 6 anos ativamente a trabalhar no jogo se quiserem o Elder Scrolls 6 foi anunciado há 5 anos com o teasing que era só o logotipo e só agora depois de Starfield é que eles vão começar a mesma produção portanto essa treta de dizer que eles tiveram condições excepcionais para mim é bullshit portanto isso é uma desculpa é certo que há muita coisa associada ao percurso da Larian que fez com que acontecesse o Baldur's Gate que eles tivessem créditos suficientes para conseguir a licença de Dungeons & Dragons e neste caso até Baldur's Gate que é a sequela de Baldur's Gate 1 e 2 feita pela BioWare e digo-vos uma coisa a Larian Studios está a milhas de distância da BioWare daquilo que a milhas de distância daquilo que a BioWare é atualmente e mesmo aquilo que a BioWare fez anteriormente obviamente estamos a falar de uma diferença de 20 anos a tecnologia da altura também era diferente e obviamente que a Larian Studios está a beneficiar obviamente muita coisa boa em termos de motor de jogo grafismos excepcional enfim o que eu não acho bem é a indústria em vez de usar o Baldur's Gate 3 como aquilo que a gente quer alcançar no futuro é isto queremos fazer um jogo tão bom como antigamente a Blizzard quando lançava um jogo o pessoal queria ir atrás da Blizzard vamos tentar fazer melhor e é assim que a indústria cresce tentando superar-nos a cada novo jogo que sai que é aquilo que eu disse no início e portanto quando a indústria diz e quando eu digo a indústria estou a falar de várias editoras acho que até a própria Blizzard se pronunciou sobre isso houve ali uma bola de neve de muita gente de indústria a juntar-se contra a Larian não consigo perceber porquê portanto o estúdio que era um outsider neste momento a Larian Studios vai ser um estúdio reputado se não for adquirido por nenhum gigante acho que vai ter um futuro muito muito bom pelo menos dentro deste género de RPG trouxe um jogo de RPG por turnos ao mainstream que era uma coisa que se calhar era impossível o que eu quero dizer com isto é que devemos olhar então como é que como é que como é que o estúdio refuniu-se se vocês olharem até na altura tínhamos a Black Hazel que era outro estúdio de RPGs que neste momento deu origem a Obsidian que vocês conhecem desviou-se praticamente deste género de jogo tem feito outras coisas como vocês sabem aquilo que eu quero dizer também é que nós não podemos olhar para a indústria e dizer que o Star Citizen é que é o parâmetro normal e depois temos que aceitar coisas como Redfall como Golem sei lá uma série de jogos que tem sido completamente broken em que os jogos precisam de patch sobre patch para estarem minimamente jogáveis e o que eu quero dizer é que eu estou sempre a repetir o que eu quero dizer o que eu quero dizer o que eu quero dizer é exatamente que a indústria tem que olhar para o exemplo da Larence Studios seja qual foi o percurso seja qual foi o sistema de financiamento seja qual foi o tempo e o tamanho de equipa que eles usaram para fazer jogos temos grandes estúdios a fazer isso obviamente os estúdios AAA temos muito investimento mas isto devia ser a meca digamos assim devia ser basicamente aquilo que os estúdios todos deveriam almoçar em termos de qualidade nós como jogadores não temos que aceitar jogos que cheguem ao mercado com bugs dizer que eu próprio digo na brincadeira o Star Citizen sem os bugs que tem sem ser clunky sem aquela inteligência social péssima sem as caras das personagens parecem sei lá do Oblivion e do Skyrim digamos assim olhando para os padrões atuais tantos jogos que nos oferecem personagens com com fases tão bem feitas as personagens olha o Baldur's Gate 3 por exemplo já que estamos aqui nas comparações portanto custa-me um bocadinho dizer que o Starfield é um jogo é um jogo de luz tem um scope gigante quando eu olho para o Baldur's Gate 3 acho que para o tamanho que o Starfield tem de galáxias ao barulho ainda assim e reparem eu tenho poucas horas ainda de Starfield eu acho que o Baldur's Gate 3 mete o Starfield no bolso em termos de causas-consequências quests que se abrem em árvores super complexas qualidade das personagens e dos diálogos eu acho que a Bethesda sempre teve essa fama e obviamente que sim olhando para trás para os jogos eu acho que olhando comparando nesse aspecto e reparem são dois RPGs apesar de serem RPGs de formas de formatos diferentes em termos daquilo que é narrativa profundidade narrativa personagens pelo que eu vi de Starfield Baldur's Gate 3 mete o no bolso e portanto é isto já sei como estou a alongar um bocadinho neste ia devagar um bocadinho mas é mesmo assim os jogos não tenho aqui tópicos escritos não tenho nenhum guião portanto o meu pensamento vai fluindo de forma o que quer dizer com isto é que nós temos que começar a observar os jogos e a tentar perceber o que é que os jogos têm para nos oferecer em termos estamos tão comparar em termos em vez de estarmos tão preocupados em comparar este jogo com aquele jogo deitando um abaixo para superar o outro e isso tem que acabar temos que presenciar os jogos dentro de um formato dentro de um género que mais gostamos ou não e é isto que eu quero dizer que independentemente do género que foi Baldur's Gate 3 temos que olhar para aquilo que oferece aos jogadores dezenas e dezenas ou centenas de horas de jogo de um jogo polido jogo bonito um jogo com uma história muito boa várias histórias associadas digamos assim à main quest principal personagens super interessantes o Star Citizen eu não quero dizer que não tenha eu já ouvi falar muito bem da história e das personagens depois da primeira dezena de horas eu ainda estou na primeira dezena e portanto ainda não tenho essa opinião que posso mudar mas pelo menos o primeiro impacto que me deu jogar um Baldur's Gate 3 e um Starfield são experiências totalmente diferentes eu ainda ando perdido no Starfield acho que os menus dos mapas as várias camadas de mapas completamente bizarro ando sempre perdido não existe o minimapa quanto tantos mapas que o jogo tem em testes celulares não tem um minimapa ou um mapa do planeta em si que estamos que estamos a explorar e isso para mim é um menos na exploração eu que sou uma pessoa perdida em jogos open world ter um jogo que não tem um mapa ou um mapa mal feito como o Starfield faz-me alguma confusão enfim só para concluir Baldur's Gate 3 utilizou a comunidade de acesso antecipado para polir o jogo lançou o 1.0 super polido e depois temos estúdios como a Bethesda que lançou um Starfield 1.0 digamos assim num mercado e com acesso antecipado porque o jogo oficialmente só sai dia 6 por 100 euros para poder jogar em formato antecipado ajudar o estúdio a corrigir os bugs obviamente a apontar os problemas que o jogo tem e estão a ver aqui a diferença que é é uma comparação se calhar injusta para a Bethesda mas temos que olhar para a indústria em colocar-se a fachar aqui e o próximo ponto tem que ser aqui não é aqui nem aqui nem sequer igual deveria ser igual sim mas igual para cima ok e é isto que eu queria concluir com este logo desculpem ter divulgado aqui um bocadinho no fim mas pronto são ideias que fluem eu que tenho muita vontade de voltar aos Globos às vezes os assuntos passam ao lado eu perco também gravar com estas luzes todas no verão com o calor não me deu muita vontade e por isso é que eu não tenho feito já tinha falado quando lancei o InVision que queria voltar aos Globos mas pronto este era um assunto que eu queria voltar e tenho outros Globos que quero trazer no futuro digam nos comentários o que é que vocês acham deste tema se perceberam o meu ponto se concordam ou não concordam qual é a vossa opinião sobre isto não é o Baldur's Gate 3 vezes Starfield é assim Baldur's Gate 3 define ou não define os padrões da indústria devemos ter jogos como o Baldur's Gate 3 não quer dizer que seja o Baldur's Gate 3 mas jogos com este grau de polimento e este compromisso de um estúdio com o seu público a ter em conta ou devemos manter-nos como os estúdios que lançam jogos às três bancadas como estiverem respeitando as datas e depois vai-se corrigindo então com o tempo com os jogadores que pagaram a servirem de beta testers digamos assim pagos porque porque os jogos são lançados obviamente ou incompletos ou com um monte de problemas digam nos comentários qual é a vossa opinião acho que era um tema interessante podemos aqui explorar um bocadinho se tiveram paciência obviamente para ouvir este vlog até ao fim mas pronto deixem o vosso like para apoiar este vídeo digam se querem que eu continuo sei que os vlogs o pessoal gosta de ver a minha opinião nem sempre tenho opinião sobretudo mas pronto quando eu tiver uma opinião mais formada sobre as coisas ou mesmo uma coisa mais informativa eu volto a trazer depois das minhas férias obviamente mas pronto deixem o like para apoiar este vídeo se gostaram dele subscrevam o canal se ainda não se subscreveram e vemos no próximo vídeo um grande abraço no próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto